Bom pessoal, galera boa do YouTube, eu estou aqui hoje gravando esse vídeo porque vai acontecer agora dia 28, 29, 30 e 31 de janeiro Arrombaria de Candeias, Nossa Senhora das Candeias Então está aqui a estátua do Horto, eu já vim aqui gravar outro vídeo aqui mas a minha filha e eu deixei de gravar umas coisas aqui mas hoje eu vi exclusivamente isso aí, mas saiu uma parte aqui da cidade de Juazeiro certo aí pessoal? Ali está o reservatório o reservatório de água que distribui água todinha para a cidade de Juazeiro viu? Aqui está a torre do teleférico, esse teleférico vai ter um ponto bem ali para quando a gente vir de lá descer bem aí, o teleférico e ali atrás tem as bancas de... as banquinhas de vender coisas, santo, brinquedos lembranças, lembranças do padre Cícero, fitazinha, relógio, pulseira, cordão, chapéu tudo aí na banquinha ali, vende está lá as casas antigas aí da rua do Horto as casas muito antigas, certo aí galera boa do Youtube então eu vim aqui mostrar a rumaria da Nossa Senhora das Candeias como eu já frisei, dias 28, 29, 30 e 31 aonde vem rumbeiros de todo o Brasil paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Maranhão, Piauí rumbeiros do sul do país vem São Paulo, Paraná, Santa Catarina de todo o Brasil vem rumbeiros para as rombarias aqui em Juazeiro e essa rombaria é a primeira rombaria do ano não é isso, Jovem? é isso aí, São Antônio é a primeira rombaria do ano depois vai ter a rombaria de Nossa Senhora das Dores que é lá para o mês de setembro setembro a rombaria do São Francisco a de Finados, que é dia 2 de novembro e a de Finados também isso aonde vem rumbeiros de toda a parte do Brasil por que isso? porque aqui em Juazeiro do Norte hoje é uma cidade que cresce por causa desse pessoal aí desse rombieiro que vem se agrada do lugar e vinda morando na cidade porque Juazeiro do Norte, pessoal é uma cidade turística cidade turística aonde tem vários pontos turísticos aqui em Juazeiro para conhecer se divertir e conhecer o lugar certo? certo aí, galera boa? então o que eu desejo a todos os meus seguidores é que venham conhecer o monumento do padre Cícero Romovatista esse monumento ele foi construído na gestão do prefeito Mauro Sampaio então vou só aqui saber a gente vai achar a placa deve ter a placa por aí então enquanto nós vamos andando procurando a placa deixa eu falar uma curiosidade que muitos não sabem essa escada aqui que os povos estão aqui eles gostam de tirar foto por que o retratista coloca a mão do padre Cícero na cabeça deles e é eu sei disso tem gente que sobe nessas escadas aqui atrás para poder o retratista colocar a mão da estauta do padre Cícero na cabeça deles vamos fazer esse trabalho vamos fazer agora vamos fazer? é, vamos tirar uma foto do Toninho para o padre Cícero ele fica na mão na minha cabeça é isso mas vai fazer vamos parar por enquanto né Toninho aí nós seguimos vamos deve ser naquela placa ali em cima Toninho tá vendo aquelas placas acima dos degrais deve ter a data da inauguração deve ter a administração quem era o prefeito na época eu lembro que desde o tempo que eu era criança já tinha estauta aqui então faz bastante tempo né não olha aqui Toninho você que é um homem leitor né ó peraí diga aí ó homenagem ao valoroso povo juazeirense ao seu grande guia e condutor padre Cícero Romão Batista resgate de amizade do prefeito o prefeito era José Mauro Castelo Branco Sampaio perpétua 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 idade de reconhecimento do romeiro nordestino Juazeiro do Norte 1969 primeiro de novembro de 1969 isso primeiro de novembro de 1969 foi a inauguração do monumento do padre Cícero Ramon Batista, é isso? é isso aí agora vamos lá tirar a foto lá e é isso aí vamos parar isso por enquanto depois nós vamos tirar umas fotos do Toninho e ele vai postar no canal também para vocês verem como é que os retratistas fazem aqui tá bom? valeu Toninho! valeu meu jovem!